Nós vamos conhecer aqui, ó, uma turminha que aprende boas lições por meio do beisebol. Esse esporte que veio para o Brasil com os japoneses, tem feito sucesso na cidade de Guararapes, aliás, na nossa região, na nossa região, Mirandópolis também, né? Por lá, a preferência não tem sido futebol, não. A repórter Viviane foi conferir de perto esse projeto. Vamos lá, Vivi! Todo mundo sabe que brasileiro é apaixonado por futebol, mas algumas pessoas têm mudado de opinião por influência daqueles que têm os olhinhos puxados. O que você prefere, beisebol ou futebol? Beisebol. Por que essa preferência? É porque o beisebol é um esporte diferente. Então, assim, no beisebol, é preciso um time para poder ganhar. No futebol, você tem a estrela que tenta se descarcar sozinha. No beisebol, se um tentar fazer alguma coisa sozinho, não faz nada. Neste ano, a imigração japonesa no Brasil completa 110 anos. Além da cultura e da culinária que conquistou o nosso paladar, os japoneses trouxeram na bagagem, aqui para o país, um esporte que, do outro lado do mundo, é bem popular. A tradição do beisebol se espalhou pelo estado de São Paulo e era muito forte em Guararapes nos anos 90. Mas, por falta de investimentos, o time encerrou as atividades. Após 13 anos parado, o esporte voltou na cidade através de um projeto social que atende em torno de 50 crianças. Como que o time ressurgiu aqui na cidade? Na verdade, a gente que é veterano já passou por esse esporte que é muito gostoso, que une família, que une amigos. E dava dó a ver todo esse campo parado. Então, na verdade, ainda estava no Japão nessa época. Eu só ouvi, eles falaram que eles estavam retornando com toda a força aqui. Eu cheguei há quatro anos no Japão e quando eu cheguei aqui já tinha dado um start muito grande, apesar de não ter criança para treinar. E há dois anos recebemos o show, que é o nosso professor japonês, o voluntário, que veio para cá especialmente para ensinar o beisebol. E a partir daí, visitando escolas, chamando e mostrando para a criança brasileira, que não é um esporte só de japonês, a gente conseguiu chegar no patamar que a gente está hoje. E aqui, eles têm contato com as regras do jogo, lições de comportamento e até a história do beisebol. Um aprendizado completo que Eduardo considera fundamental. A gente preza muito, não só para aprender um esporte, mas aprender a respeitar os mais velhos, aprender a ter uma disciplina, principalmente com horário. Até nas escolas também a gente exige notas boas, respeito com os pais. Não é só aprender um esporte que traz amizade, junta a família, mas sim também aprender uma educação que a gente deixa muito a desejar no Brasil ainda. O treinador, que veio do Japão para ensinar essa galera, considera positivos os resultados alcançados. Mesmo com tantas regras, as crianças mostram muito interesse no esporte. Algumas delas sonham seguir carreira profissional. E você quer se tornar um jogador profissional? Sim. O que é preciso para ser um bom jogador? Treinar, levar a sério, prestar atenção e dedicar. Vai ser um jogador profissional? Vou. Para isso tem que fazer o quê? Tem que treinar, treinar, treinar muito. O pai do Pedro Lucas e a mãe do Kaique estão felizes com o empenho dos filhos e com os benefícios desse esporte, que ensina boas lições para a vida. Esse esporte é um esporte diferenciado, realmente. Ainda que no Brasil a gente tenha paixão nacional como futebol, só que, na minha opinião, toda criança deveria conhecer esse esporte, porque ele desenvolve a criança, a questão do raciocínio lógico. Eu senti ele melhorando muito na questão do raciocínio, no desenvolvimento corporal dele, na relação com as outras crianças. Então, é um esporte que realmente enfatiza a questão do time, a importância do grupo, não só um esporte individual. Então, por isso que eu acho isso extremamente interessante. Ele trouxe bastante obediência no sentido de obedecer, de ter que respeitar, porque é um esporte que aqui eles prezam bastante isso, né? A parte da educação, desse ensinamento também. De ele respeitar um ao outro, de respeitar o amigo, de respeitar o colega. E isso faz parte da vida dele. E ele tem aprendido muito com isso aqui no beisebol. E agora nós vamos voltar para a nossa matéria aqui. Nós vamos acompanhar mais um pouquinho. Esse pessoal, apaixonado por beisebol em Guararapes. Recentemente, alguns dos alunos tiveram a chance de visitar o Japão. É, foram para o Japão. Mas, para isso, eles contaram com uma solidariedade de muita gente do bem. Quer ver? Vamos lá! Alguns alunos dessa turminha de beisebol que conhecemos em Guararapes conquistaram um grande sonho recentemente. visitaram o Japão e puderam representar o Brasil na terrinha onde o esporte se popularizou. O único problema era o gasto que teriam. Para conseguir viajar, o time contou com uma ajudinha especial. A comunidade uniu forças para arrecadar a verba e cobrir os custos. A gente teve... O show, ele mostrou esse projeto para mim no final do ano passado, na verdade. Ele queria levar um time que ele treinasse aqui, que ele tinha pego desde o começo. Mostrou as crianças. Era um campeonato de sub-13. E juntei os pais, os pais agarraram a causa comigo, fomos guerreiros. A parte aqui do Brasil, a gente correu atrás fazendo bastante promoções de yakisoba, sushi, pizza. Fizemos campeonatos e, através disso, agarramos fundos para essa viagem. E, com o esforço de todos, conseguimos esse grande feito, esse grande sonho dele. Os alunos voltaram para casa ainda mais empolgados com o beisebol. Guilherme não quer saber de outro esporte. Você imaginou poder um dia ir para o Japão com um time de beise? Não. É realmente um sonho mesmo. O pai dele também tem aprendido muito depois que o esporte passou a fazer parte da vida do filhão. Ah, eu acho que é muito bom. É justamente por causa das regras, um esporte novo para ele. Eu estou adorando o que ele está jogando. E olha só, nós temos uma mulher aqui no time de beisebol, que é a Júlia. Júlia, você é a única mulher aqui, é verdade? Sou. Tem mais umas meninas que jogam, só que categoria baixa. Na sua categoria, só você? Só. Você teve a oportunidade de ir para o Japão, foi uma das escolhidas, né? Uhum. Como que foi essa experiência? Conta para mim. Ah, foi muito legal, porque antes eu não sabia o que era beisebol, graças ao meu tio, né? Que me contou. Aí eu sempre amei esporte desde criança. Aí quando teve essa oportunidade para mim, eu aceitei. O que você aprendeu de bom com esse esporte? Respeito pelo próximo, regras e a educação que eles têm aqui. A mãe de Júlia não esconde o orgulho da filha e da união de todos que tornaram possível a viagem ao Japão. Isso, nós trabalhamos bastante, foi bastante trabalho, mas valeu a pena a comunidade ajudando, né? Porque a gente tinha que vender comida, rifa, sushi, yakisoba, hot home. Então foi bastante vendas, uns eventos que foram feitos aqui no campo também para a gente arrecadar dinheiro. A Júlia recebeu bastante ajuda também de particular, assim. Mas foi muito gratificante, né? Valeu a pena todo o esforço. Nessa cultura, gente, vem passando de pai para filho, né? Porque o Lucas, ele é filho do Eduardo e também está praticando esse esporte. Gosta bastante? Eu gosto bastante, sim. E como que você começou a gostar? Foi por influência do seu pai? Mais por influência do meu pai, porque lá no Japão, quando a gente morava lá, ele assistia bastante jogos do Jets, né? Que é o último que ele torce. Só que lá eu jogava futebol, né? Aí quando eu voltei para cá, comecei a jogar beisebol. Interessante, né? É aqui que você começou com beisebol. É. E está gostando bastante? Sim. E é assim, com muito empenho nos treinos, que os alunos ajudam a propagar essa paixão pelo beisebol, que se depender de todo o grupo, nunca vai acabar. Mas o nosso intuito, por enquanto, é formar a categoria de base. Porque a gente sabe que com a categoria de base formada, o beisebol nunca vai acabar. Sempre tem a continuidade. E é assim, com muito tempo.